Porque quando eu percebo que existe algo ruim e eu oro ao Senhor como salmista Davi para sondar o nosso coração, aí é o momento do Espírito Santo falar, busca ajuda. O segundo ponto que o David considera no seu texto em relação a esse pastor que desistiu, que abriu mão de tudo, é esse aqui, ele era cego para as questões de seu próprio coração. Um dos componentes mais assustadores do pecado remanescente é a sua falsidade. É uma realidade que é vital para reconhecer e confessar. O pecado cega, você vê, você e eu temos dois sistemas de visão. Existem nossos olhos físicos que nos permitem ver o universo físico que nos cerca, e existem os olhos do coração que nos ajudam a ver as realidades espirituais que são vitais para ver se seremos para quem fomos projetados. Então, ele era cego para as questões de seu próprio coração. Isso acontece muito aí. É interessante, pastor, que tanto o primeiro ponto de ignorar os problemas, quanto o segundo agora, que é cego para as próprias questões do coração, a Bíblia mesmo fala que o coração é enganoso. Então, assim, muitas vezes, o que acontece com o ser humano? Nós temos um instinto de sobrevivência. Então, nós queremos sobreviver a qualquer tipo de circunstâncias. Se o cara está com um problema, começou a dar sinais, como o senhor falou, por exemplo, o carro. Começou a dar sinais e ele começou a ignorar. Então, ele começa a falar para si mesmo que está tudo bem, começa a achar um escape, começa a achar que é isso mesmo. E ele começa a acionar na gente aquela questão da sobrevivência. E aí, é que o salmista da vida é muito inteligente. Então, o que ele fala em Salmo 139? Sonda-se e o meu coração me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Ou seja, eu já não consigo enxergar. Eu consigo sentir que algo está diferente. Então, me ajude a ver que caminho está errado. O que há de errado em mim. Porque, muitas vezes, nós somos enganados pelo nosso próprio coração e pelo nosso instinto de sobrevivência. E aí, o pecado cega. As paixões cegam. E aí, quando nós temos o encobro, já é o primeiro sinal do Espírito Santo. Quando nós oramos a Deus, e aí diz, o senhor leu muito bem, que fala que ninguém nos conhece, pode falar conosco mais do que nós mesmos. Então, a gente sabe, lá no fundo, que existe algo. E aí, a importância de não só ter um mentor, mas de buscar ajuda desse mentor. Buscar ajuda de alguém. Não ter apenas pseudos mentores ou mentor nominais. Não adianta. Eu preciso buscar ajuda. Eu preciso gritar por ajuda. Porque, quando eu percebo que existe algo ruim, e eu oro ao senhor, como salmista Davi, para sondar o nosso coração, aí é o momento do Espírito Santo falar, vou buscar ajuda. Então, esses passos são importantes para que não caia no erro, na cegueira das paixões. Exatamente. Inclusive, eu sempre falo, quando Davi transfere aquela responsabilidade para Joab, ele transfere aquela responsabilidade para Joab, e vai para o palácio em vez de estar na guerra, eu fiz até uma consideração lá na conferência em Sinop, que eu disse que é um perigo quando você está no palácio, quando deveria estar na guerra. E quando você está na guerra, quando deveria estar no palácio. Então, quando você está no palácio, quando deveria estar na guerra, pode ser um sinal de que alguma coisa em você já não vai bem. Por quê? Porque você está fugindo, são os sinais, de responsabilidades que são suas. Certo? Por exemplo, estar na guerra era uma responsabilidade do rei naquele tempo, e ele estava no palácio. Então, eu acho que é um dos sinais quando eu começo a estar, quando eu começo a transferir responsabilidade para estar em lugares que eu não deveria estar. Eu acho que é um dos sinais. E aí, nós, pastores, precisamos prestar muito atenção nesse tipo de sinal. E uma coisa que você falou de Davi, né? E eu também... Quando eu vi, assim, algumas situações acontecendo com homens que eu pensava que nunca aconteceria, eu sempre disse, olha, pela manhã a gente tem que fazer uma oração, uma oração frequente, uma oração constante, ó. Sonda-me a Deus. E vê se não há em mim um caminho mau, um caminho sendo construído para uma direção errada. Porque só Deus pode nos ajudar também a identificar isso quando nós não conseguimos. Nós estamos debaixo de uma mentoria. Devemos seguir os mesmos passos do nosso mentor? Depende, né? É. Depende se... Duas coisas. Se o seu mentor, primeiro, o filtro, o parâmetro, ele é a Bíblia, né? Se o seu mentor não está seguindo a Bíblia, não deve seguir. A Bíblia é o nosso maior parâmetro. E o segundo, muitas vezes, é aquilo que é o propósito. Muitas vezes você vai chegar em algo, em algum lugar, que talvez não é o mesmo lugar do teu mentor. O teu mentor vai te mentorear a chegar no teu propósito, né? Muitas vezes você não vai traçar o mesmo caminho, mas vai seguir pela direção que ele der. Se o mentor está em Cristo, está tudo resolvido, então o mentor é te direcionar. O papel do mentor é direcionar. Então, direcionar, às vezes, pelo caminho que ele está ou por algum outro caminho que siga o propósito dele. Então, é muito importante saber, né? Discernir o propósito antes de seguir para o caminho que talvez pode ser sem volta, né? Agora, se a pessoa não sabe o propósito também, pastor, acho que é importante seguir o mesmo caminho até descobrir o propósito, pelo menos, né? Agora, é claro que existem alguns pontos que eles são, a Adriana chama de pontos fixos, né? O que são pontos fixos? São aqueles pontos que é comum para todos. Tipo assim, por isso que eu falo, você não vai escolher qualquer mentor, né? Eu sempre gosto de falar sobre o mentor de Eliseu era Elias, né? Mas, olha, quem é Elias? Elias era um grande profeta, Elias era um homem íntegro, Elias era um homem que ouvia Deus, Elias era um homem que levava a sério a palavra de Deus. Então, para você seguir os passos, não é? Naquilo que é fixo do seu mentor, você precisa ver se ele tem tudo isso que nós estamos falando aqui. Agora, por exemplo, alguns pontos fixos. Casamento. Casamento é... Isso é uma coisa em comum, certo? Então, poxa, eu quero seguir os passos do meu mentor em relação ao casamento. Ah, eu quero seguir os passos do meu mentor em relação à paternidade. Ele soube, certo? Criar os seus filhos e eu quero criar os meus filhos assim também. Ah, o meu mentor, ele é íntegro na administração financeira, certo? Poxa, eu quero seguir os passos do meu mentor. Agora, quando você fala de vocação e chamado, aí não. Aí não tem como, por exemplo, de repente, a minha veia, ela tem mais a ver com o profético, ou então, ou com o apostolado, ou com o pastoreio, ou com o mestre, certo? Aí você tem que seguir o seu propósito de vida de acordo com a sua vocação. Sua vocação. Então, nesse sentido, você deve seguir os passos do seu mentor, eu digo nesses pontos fixos que são pontos em comum entre todos nós, não é? Mas quando se trata de chamada, é vocação, aí cada um nasceu para cumprir um propósito. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.